Vamos falar então do São Paulo, que hoje está fazendo aniversário, 93 anos, parabéns para o São Paulo, grande clube, referência no Brasil, no exterior, Souza vai falar porque teve a oportunidade de conviver muito lá no São Paulo. E hoje teve um lance especial, né, Souza? Finalmente fizeram uma homenagem para um cara que é importante demais para a história do São Paulo, do futebol brasileiro, foi jogador, foi treinador, campeão, e o São Paulo fez uma homenagem linda para o Tele Santana, e a Luísa Oliveira está lá com a gente, a nossa repórter, ela já vai vir já já para a gente mostrar essa homenagem bonita para o Tele Santana. Souza, o que você pode falar do São Paulo, de toda a história, tem problemas hoje, mas o que o São Paulo já construiu, a imagem que levou do Brasil para o mundo é muito legal. Cara, Fernando, o São Paulo foi uma mudança muito importante na minha carreira, não só como jogador de futebol, mas como pessoa, aprendi muita coisa dentro desse futuro. Mostrou um mundo novo, Souza? Evolui muito como ser humano, como eu fui tratado lá dentro, deixei as portas abertas. Então, falar do Tele, né, numa data importante com o São Paulo, acho que o Júlio acertou de ter feito, só achei que demorou um pouquinho, porque não é só falar do Tele, é o legado que ele deixou, né, porque foi através do Tele que veio o Morissi, que deu os títulos também, veio o CT, veio toda a reformulação, claro, né, como todo clube parou um pouquinho no tempo, né, ou os clubes cresceram mais que... Eu acho que também tem isso. Tem isso, entendeu? Os clubes foram na onda do São Paulo, que foi pioneiro, e equilibrou um pouco as coisas, e também o São Paulo deu uma patinada em algum momento. Deu uma patinada, como a maioria dos clubes patinaram, entendeu? Mas, assim, o que me deixa feliz é ver um cara com a história como o Tele, né, sendo homenageado. Acho que, infelizmente, a homenagem veio de novo quando não está em vida, né? É uma coisa que a gente, como brasileiro, temos que mudar bastante com relação a isso. Mas, assim, falar do São Paulo é falar da minha vida. São Paulo, se eu estou aqui hoje sentado nessa cadeira, eu agradeço também ao São Paulo por ter abrido as portas do clube para mim e ter me feito conhecido, né? Se eu sou conhecido hoje, foi através de essa camisa aí. Eu tenho muito orgulho de ter conquistado quase tudo aí que eu acabei disputando. E, Veloso, na época que você jogava, meio que você pegou a época da Parmalat, que era uma época de fartura financeira, mas não tinha a estrutura que tinha o São Paulo. Nessa época, todo jogador, o São Paulo cansou de contratar jogador, não só pelo valor que oferecia, mas pelas condições que oferecia de trabalho, que era uma coisa inédita. Era referência. Era referência. Isso que o Canhão disse. Era uma referência mesmo em todos os sentidos, né? Em organização, estrutura, recuperação de jogador. Muitos jogadores vinham de fora para se tratar no São Paulo, né? Por tudo que o São Paulo tinha de estrutura. Um time que tinha o único estádio grande em São Paulo. A gente disputava as finais no Morumbi, né? Então, e o Tele também foi um marco na história do clube. Porque o São Paulo a gente pode dividir antes e depois do Tele Santana. Porque a chegada do Tele deu uma outra visão profissional ao São Paulo. Veio as conquistas da Libertadores, dos mundiais. Então, o São Paulo se transformou com o Tele Santana. E realmente parabéns ao Casares pela homenagem. É mais do que justa, mais do que merecida. Porque o Tele realmente é incomparável e inigualável para um treinador que passar o que futuramente dirige o São Paulo. O Tele é inigualável. O São Paulo, Rogério, trouxe o futuro, o que se vivia um pouco na Europa, mas trouxe o futuro para o futebol brasileiro. Todo mundo começou a querer ser igual ao São Paulo. Então, ele puxou uma fila de profissionalização, de estrutura, de comportamento, de relacionamento, de atitude com atletas, com torcedores. O São Paulo ficou na vanguarda há muito tempo. Tem um papel muito importante. Se a gente teve um esboço de modernização no futebol brasileiro, ele partiu da iniciativa do São Paulo. Foi. O São Paulo referência já a partir dos anos 90, né? Em especial com o seu refis, com o departamento médico perfeito, com uma estrutura perfeita. Depois veio o CT. A moradia dos jogadores no CT. A pouca concentração. A turma ficava em hotel. É um absurdo lá. Antes lá o São Paulo era debaixo da arquibancada no Morumbi, né? Depois o São Paulo aperfeiçoou, levando todo mundo para a Barra Funda. Durante vários anos campeão. Campeão do mundo com mérito. Três vezes. Três vezes campeão mundial. E com o Tele Santana sendo até hoje reverenciado pelo seu estilo, pelo seu trabalho, pelo seu método de trabalho. A gente falava pouco em relação à Copinha, que era aquele de formar lá atrás jogador. A gente ouviu vários casos de jogador, por exemplo, que comprava o carro do ano e não tinha uma casa. Ele chegava, não. Devolve o carro e vai comprar uma casa. Justíssima homenagem ao Tele Santana. Deixa eu aproveitar. Então vamos até o estádio do Morumbi. Lá está a nossa repórter Luísa Oliveira. Onde está a estátua do Tele Santana, que agora está imortalizado materialmente agora na Casa do São Paulo. Oi, Luísa, tudo bem? Por favor, mostra essa estátua que deve ser muito bonita e uma homenagem justa. Boa tarde. Oi, Fernandinho. Ótima tarde para você, para todo mundo ligado no Donos da Bola. Pois é, uma estátua linda a gente já vai mostrar. Essa bela homenagem, o São Paulo comemorando 93 anos. Não tinha forma melhor de homenagear o clube e o torcedor. Passaram por aqui o presidente Júlio Cazares, Muricy Ramalho. Vários nomes muito importantes da história do São Paulo. E corroborando com tudo que vocês estão falando, né? Sobre como o Tele foi um divisor de águas no São Paulo. Sobre o quanto ele foi o maior. E o filho do Tele, o Renê, deu um depoimento muito emocionado. Falando que a presença dele aqui, em forma de estátua, pode inclusive inspirar a geração de agora para o São Paulo voltar a conquistar títulos. Eu já vou mostrar a estátua. Eu estou fazendo um suspensezinho porque eu estou aqui com o artista dessa obra, o Edu Santos, que fez essa estátua. A gente vai mostrar agora. E eu queria que você contasse um pouquinho, Edu, como foi o processo de confecção dessa estátua, que ficou lindo. E agora vocês vão ver que o Sidão vai mostrar. Boa tarde a todos que nos assistem. Então, a estátua começou a ser idealizada através de uma foto. Posteriormente, a gente fez uma miniatura da estátua, onde a gente estudou o movimento, a melhor postura para ela. Validamos essa miniatura com toda a equipe de São Paulo. E comecei a fazer ela em argila, já no tamanho natural. Foram 70 dias de processo, entre eles 30 dias de criação e 40 dias de fundição em bronze. E o final do resultado é ela aqui que vocês estão vendo. Fez 200 quilos aqui de pura alegria. E a gente está vendo realmente os detalhes, a gente vê as marcas de expressão. Realmente uma obra muito bem feita. E como vocês viram, vou pedir para o Sidão continuar mostrando aqui a nossa estrela. Ele segura duas taças, que são as dos títulos dos mundiais de 92 e 93. O Tele, que conquistou 10 títulos, além de todo o legado histórico de futebol que ele deixou para o São Paulo e para o futebol brasileiro no geral. Mas esses dois títulos são os mais memoráveis, o bicampeonato da Libertadores e também o Mundial. E aqui, Fernandinho, vieram muitos torcedores, claro, para ver de perto essa obra e para homenagear. Estou aqui com esses dois amigos aqui, como você chama? Giuseppe. Giuseppe. Flávio. E o Flávio. Como que é estar diante de Telê, do legado que Telê deixa? E agora ele de frente para o Morumbi, presente em todos os jogos, em todos os momentos do São Paulo? Ah, para a gente é um marco, né? Porque esse cara, ele mudou a trajetória do São Paulo, da torcida. Esse cara, ele vai ficar eternizado para sempre no coração da torcida do São Paulo e eu tenho certeza. Todos aqui passaram aqui, olhavam, lembraram tudo aquilo que ele representa. O que representa? Qual é o tamanho do Telê para a história do São Paulo? Telê, ele marcou uma época, né? Ele mudou o São Paulo de patamar. Ele colocou o São Paulo, que já era um clube nacional, no cenário mundial. E nesses 93 anos que comemoramos hoje, uma homenagem justíssima. Uma obra belíssima, muito bem feita e que marque a recondução do São Paulo ao patamar que ele tem que estar. Parabéns, São Paulo e parabéns, Telê Santana. Está aí, Fernandinho, o reconhecimento do torcedor. Há um ídolo que é eterno, que nunca pode ser esquecido. Inclusive, foi uma das palavras do presidente Júlio Cazares. Ele disse que quando ele estava ainda nas arquibancadas, quando torcedor, ele fez uma promessa. Se um dia eu for presidente do São Paulo, eu vou fazer uma estátua do Telê porque os ídolos são eternos, são imortais. E agora Telê está aqui nessa bela homenagem, eternizado no Morumbi, na entrada principal do Morumbi, bem de frente para a praça, nessa bela estátua. Fernandinho? Obrigado, Luísa. Maravilhosa, ficou muito bonita realmente a estátua. Obrigado, Luísa, pelo trabalho. Parabéns para o São Paulo, um reconhecimento importante e é muito legal.